Primeiro-ministro Taur Matanrua Clamenta não reconhece caso de agressão física nem que comete o se agente Polícia Nacional Timor-Leste, que é o vendedor ambulante e o ponto de entrada entre o município de Kisano-Dili. A situação é o primeiro-ministro, nem que Hanesan Mos, ministro interior, foi uma orientação do vice-ministro interior, Antônio Armindo, que foi a orientação do comandante-geral Penitelli a fazer a ação disciplinar a ser um membro que comete o erro. Além do primeiro-ministro, o cidadão roto respeita a Polícia Nacional Timor-Leste. O pessoal saudita vai gerar o serviço e o terreno. Também a comunidade de Balon Mos, toda a ambulância e a fatimbalo, que equipa saudita evacua o MNB infectado do coronavírus. Tinha vici, reunião com o comandante-geral Penitelli, e naturalmente processo disciplinário, sei lá, investigação, sei lá, para a área apura. Mas a homens, bem, o cidadão-geral, para respeitar, e tinha bem. Tinha, tudo isso, será. A velha toda, será, a mesma. Também, e o que, se não é, lá os dedos, toda a Polícia, trata a Polícia, toda a homens, tem ambulância, médicos, será, que sejam. Então, quando Jesus falara, precisa, será. Mas, quando Deus, não é, mas será, trata a ser, a velha. Então, na nação, está belquia, mas, está no povo, é desilizado. Então, a desilização, a respeito, é importante. No Nemos, comandante-geral Penitelli, comissário Faustino da Costa, reconhece. Acontece, também a gente Penitelli, será menos informação. O Nemos, comando qualquer atividade operacional, não é sempre escrita. Não é, ornção rotota, não é sempre escrita. E, lá, pela polícia verbal, não é sempre, é ornção se não é escrita. E, então, compreende, dá-lhe uma interpretação, que a informação se está escrita, não é? Ela еuma membro e tradicional. Quando a cidade tenta de defender o lixo, a gente tem que ter confinamento domiciliar geral. Agora, o vendedor ambulante circula em termos de capital, o lixo não é. Mas agora, quando o lixo não termina, segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira. Caso a agressão física não aconteça, o que a área está se tornando, mas antes de nós, acontece. Para o pessoal do saneamento, a área refere, talvez, o município de Covalima não aconteça tanto no município de Kisá. Gasparinha de Souza, Dímen.